Quando eu percebi que o potencial de comunicação online, o link, o famoso link, clicar numa coisa e descobrir outras, e o navegar, e o saltar entre coisas, e encontrar coisas, e o juntar peças, acho que no momento em que as coisas se tornaram claras, e acho que isso foi muito cedo na entrada da internet, que me fez ver que há aqui todo um, há uma forma de uso, há outra cultura, há outra forma de estar, há tudo mais, e acima de tudo há muita liberdade do utilizador e da audiência, que é uma coisa que os meios tradicionais não nos querem dar, e que ainda hoje, quando vão para o digital, não nos querem dar. Querem-nos lá, mas não nos querem-nos lá bem comportados, e não de forma aberta e livre, e etc. Mas eu acho que foi cedo, não sei dizer quando, ou se houve uma epifania, ou se houve qualquer coisa, mas acho que muito cedo, no momento em que eu comecei a tomar contacto, comecei a perceber que aquilo tinha um hype, um vibe completamente diferente do que escrever para uma revista, para fazer um programa de televisão, uma coisa qualquer, que são as mesmas coisas que eu adoro, eu sou viciado em revistas, gasto fortunas em revistas, que sou um consumidor para o ávido papel, mas lá está, isso tem um âmbito, tem um momento, tem um consumo, que é completamente diferente do digital, e o digital tem outra coisa, é outra vida.